Vai, mami-muda! Mami-muda! Você entendeu, né, querida? Tira o roupão. Vai lá e deita do lado do bofe. Anda, mami-muda! Deita do lado do bofe. Isso. Vai fazendo as poses, tá? Tá. Que eu vou te explicando. Se ele acordar, você tampa a cara dele com o lençol pra ele não assustar com a sua cara. Tá bom. Pode ir? Vai. Vai que eu vou fazendo aqui. Vou tirando as fotos aqui. Vai. Isso. Gatinha. Sem miar, demônia. Pilantra. Cachorrona. Isso. Vai, viada. Vai. Deita com ele de conchinha. Pronto, queria dar. Cachorrona. Já tem o ensaio. Eu nunca mais faço cena com você, tá, linda? Tá quebrando o cenário todo. Vão prestar atenção. Desculpa. Com essas fotos aqui, meu amor. Já consegui tudo que eu quero. E o César está nas minhas mãos. Eu só vou colocar o celular dele agora. Recolocar aqui e pronto. Esse plano vai dar certo, queridinha. E vambora antes que ele acorda do Boa Noite Cinderela. Vem, vem, vem. Regininha, você está me devendo dinheiro e pela sua tranquilidade você já arrumou toda a quantia, não é mesmo? Ai, é claro. Como eu pude me esquecer. Muito bem. Sete reais e cinquenta centavos. O que é isso, Regininha? Você quer que eu vá até a Sandra falar o que está acontecendo aqui? Você tem que se lembrar, não é mesmo? Talvez eu tenha que refrescar a sua memória, não é mesmo? Vamos lá, refresca. Mostrando as imagens que eu tenho aqui que você lembra muito bem e que eu não tenho a menor ideia de onde estão. Porque... Que fatos, queridinha? Essas aqui? O que é isso? Eu estou com esse demônio, esse satanás, isso é montagem? Isso é montagem, montação, montaria, pode chamar do que você quiser, queridinha. O fato é, eu tenho uma foto sua montadinho na mami muda. Agora você está nas nossas mãos, Sandra. Não, não. Se você não sabe fazer teatro, é melhor começar a aprender. É isso aí, querida. Chegou a hora de você parar de fazer stand-up comedy, minha linda. E vai fazer o que a gente manda. Não, não. Não, não. Ah, querida. Isso. Saba na carga de inimiga, meu. Regininha. Minha. Mão no coláveada. Você está maravilhosa. Eu também acho, amiga. Olha, eu aposto que você pega o homem que você quiser aqui hoje. Sabe o que eu também estou achando? Chopin Chopin. Que que é? Faz um favor para a gente, meu anjo. Não. Faz um favor para mim. Não. Tá. Ai, puta, cadê ela? Vai... Vai lá na sala da enfermeira Brioco. Tá. E vê se mami muda já terminou a reunião com ela. Anda. Só se o Pudurico for junto. Nem com fiança. Porque ele é meu amigo. E como? Tchau, Pud. Então, gente. Eu fiz um ensaio fotográfico de mami muda, tá? Não, não. E eu queria... Tá mostrando esse ensaio aqui agora para vocês. Não é, César? Não é necessário? Olha. Um ensaio fotográfico e pica. Como assim? Um ensaio maravilhoso da mami muda. Tudo bem que ela ensaiar o resto da vida, ela fica bonitinha. Não, não. Fica assim. Porque tem aqueles photoshorts, sabe? Isso. Deve ter ficado pegável, né? No caso, o ensaio dela foi fotos sem shorts. Tá, anjo? Que ela tá aqui, ó. Olha, eu vou mostrar. Regina, eu tenho uma declaração para fazer para você. Jura? Do quê? De imposto de renda? Não. Eu gostaria de declarar que você é uma mulher muito bem vestida. Me dá a impressão que você lavou esse vestido a seco. Que você é uma mulher linda, muito gostosa. Tá se beijando, olha lá. Alta. E que eu estou morrendo de vontade de te beijar. Jura, César? Eu sei que eu sou irresistível para vermes como você, mas infelizmente eu não posso ficar com detentos. É contra a lei. Não importa. Tudo que é bom, é ilegal, é imoral, engorda. Eu falei que ele não era viado. Bom, não gostei. O César tem bafo de geléia de abricó.